Sabe o que que eu faço com esse bolo aqui? O que? Come você esse bolo! Mas, Romilda! Eu não dou sorte com nada! Eu tava vendendo ali, ó, ninguém comprou todo mundo! Eu vou me dar vanusa, eu vou me dar vanusa! Tudo é vanusa! Pega esse bolo aqui, ó! Come! Eita! Quem tá vendendo bolo ali? Vou lá ver! Oi, vanusa! Ei, vizinha! Você que tá vendendo esses bolos aí? Tô vendendo! Nossa, tá saindo tanto bolo! Tô tão feliz porque com isso tá ajudando muito a minha situação lá em casa! Ah, é? Você sabe, né? Meu marido ficou desempregado, ele tá correndo atrás! E foi a solução que eu tive pra poder ajudar ele! Quer comprar um bolo? Tem, tem que comprovar! Não, tem aqui! Peraí, tem uma amostra aqui! Experimenta! Você quer um cafezinho? Não! É bom tomar com cafezinho também! Nossa, vanusa! O que foi, Romilda? Aconteceu alguma coisa? Esse bolo tá ruim demais! Não, Romilda! O gosto de ovo tá cru! Deixa eu experimentar! Não, Romilda! Tá uma delícia! Não, vai não! Tá horrível! Mas, Romilda, meus clientes tudo gostam do meu bolo! Muito ruim esse bolo! Você não tá conseguindo vender esse bolo, não? Mas, toma com café! Não, não! De repente, com café você vai sentir outro gosto! Eu vou embora! Não, não quero não! Vou embora! Tá muito ruim! Meu Deus, meu Deus! Poxa, Romilda! Você não quer levar um? Não, não! Não quer levar não! Ninguém vai comer lá em casa! Esse bolo tá horrível! Vou lá então! Tá bom! Tchau! Meu Deus, que estranho! O bolo tá muito gostoso! Oi! Bom tá! E ele tá gostoso! Bem, eu vou experimentar! Porque já que insiste, né? Mas, eu sei que tá gostoso! Eu já comi! Você quer um cafézinho? Eu não vou querer não, minha! Eu tomei café da casa vizinha ali atrás agora! Então tá! Aí eu não vou! Então! Mas o bolo eu vou ir comendo! Eu vou andando! Experimenta esse daí! Vê se é bom! Esse aí é sabor de limão! Deixa com nós! Olha! Ela pagou dois bolos! Dois? Aham! Aí ela falou uma só aí! Não! É que ela gostou muito! Aí você já leva pra ela, tá bom? Tá valendo então! Aí eu comentei com ela sobre esse bolo aqui de limão que você tá comendo! Já vou! Já leva pra ela! Valeu então! Tá vendo? Você não vai comer o bolo? Experimenta! Não vou! Então tá bom! Pode! Tá tudo certinho! Tudo de bom pra você! Muito obrigada, seu Aladim! Valeu! Tchau! Ai! Graças a Deus! As vendas estão sendo ótimas! Já tá quase acabando os bolos de hoje! Ei! Ei! Vem cá moço! Oi! Você tá indo lá comprar bolo? Ah, vou ué! Nossa! Se eu fosse você eu não comprava aquele bolo não hein! Da Vanusa? Nossa! Aquele bolo é ruim demais! Não tem ninguém na boca dela! Tá todo mundo reclamando aquele bolo dela! Ah! Você deve estar enganado! Vai ter festa lá em casa! Minha escola já encomendou até uns bolos aí com ela aí! Sei não! Eu acho que você tá enganado! Porque o bolo dela é bom hein! Eu acho que não foi aqui não! Ela tem um de limão lá então que... Não é... Ah! Então tá! É! Eu vou lá comprar sim! Vou lá! Ah! Você vai se arrepender hein! Alô! Bolo ruim daquele! Sei não! Ei Vanusa! Ei Thiago! Tudo bem? Eu tava mesmo te esperando! Ah que legal! Os bolos que a sua esposa encomendou até estar tudo separadinho! Que legal! Ela mandou dizer que tá uma delícia seus bolos! E o de limão é preferencial dela! Fala com ela! Muito obrigada! E eu vou fazer mais sabores diferentes! Tá certo! Parabéns hein! Agora já que você tá levando... Ah já acabou tudo! Já? Agora eu vou recolher e vou pra casa fazer mais! Você precisa de ajuda alguma coisa aí? Não! Tá tranquilo! Então tá bom! Obrigada! Tchau! Manda um abraço pra ela! Graças a Deus! Hoje se foi todos os bolos! Vou lá fazer mais! Como é Vanusa? Ei Romilda! Acabou? Não vai vender mais nada não? Faliu? Não! Graças a Deus Romilda! Eu vendi tudo! Hoje saiu tudo mais cedo! E eu já tô indo pra casa que eu vou fazer mais! Porque eu já tenho até encomendas pra amanhã! Eu sei que isso tinha falido! Não! Graças a Deus não! Falou! Tchau! Esse negócio tá dando dinheiro mesmo hein! O negócio tá vendendo esses bolos tudo! O pessoal tá gostando muito! Sabe da coisa? Eu vou montar uma barraquinha de bolo pra mim também! Novidade! Olha o bolo! Chega aí! É você que tá aqui! Olha só! Que maravilha de bolo! Tá vendendo bolo também Dona Romilda? E ó! Eu mesmo que tô fazendo! Que legal! Aqui ó! Você tem aquela amostra? Pra gente experimentar! Não! Não mexe com uma amostra não! Sabe por quê? Porque eu garanto que o bolo é eu mesmo que faço! E ó! Muito bom esse bolo viu! É Dona Romilda! Mas ó! Tá bonito seu bolo mesmo! Mas eu vou ali comprar da Vanusa! Porque minha esposa já pediu pra comprar lá! Mas veja bem! O dela lá acho que é 10 conto né? É 10 reais! Pois é! Eu tô vendendo a 5! Dá pra você levar 2 bolos! Ah! Mas aí ó! Vou ser sério com você! A gente tá ajudando ela! Por que que eu tô ajudando ela? Porque ela tá com uns problemas de família aí! E tá sem dinheiro! E minha esposa gostou muito do bolo de limão dela! Então eu vou lá comprar dela! Então tá! Então tá bom! Valeu! Eita! Lá vem o Aladim! Ué! Tudo bem vendendo o bolinho? Compre um bolo aqui comigo! É! Não! Mas é o seguinte! É porque! Eu já tenho costume de comprar com a Vanusa! Porque lá já manda o Pix! Minha mulher que mexe com isso! Eu não entendo muito não! Veja bem! Aqui tem ó! De coco! De laranja! Não! 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 Muito bonito! Mas eu... Deixa pra próxima! Tá bom! Mas Aladim! Olha só! Tem outro detalhe! O dela lá é dez reais! Aqui é cinco reais! Cada um dá pra você levar dois! Não! Não! Mas eu vou lá! Eu vou lá! Porque já... A minha mulher já tem um conhecimento com ela! E ela depende! Que é problema de saúde! Não sei o que lá! Então eu vou dar o apoio a ela por enquanto! Valeu! Deixa pra próxima! Tudo de bom! Tá! Boas vendas! Oxa! Ninguém quer comprar o meu bolo! Sei que ela faz aqueles bolos dela! Porque ela vende as criantelas! Tudo gosta de bolo dela! Não vende em nada! Pouco! Seu Aladim vai pegar os bolos da esposa dele! Boa tarde! Tudo bem? Ei! Tudo bem! Estava mesmo já embalando os bolos da sua esposa! É! Ela já passou o Pix! Já está tudo certinho! Seu Aladim! Tem uma concorrente sua ali vendendo bolo também! Tem uma concorrente? É! Vendo bolo? É! Como que ela é? Uma do cabelo branco! Uma baixinha de óculos? Aham! Dona Romilda? Essa mesmo! Acho que essa mesmo! Ah! Ah! Não tem problema não! Seu Aladim! Aqui a gente tem clientes para todo mundo! Ela vai ter os clientes dela! Não me atrapalha em nada não! Já tenho minha clientela! Tá bom? Aqui! Leva os bolinhos da sua esposa! E agradece ela mais uma vez! Valeu! Tudo de bom! Tchauzinho! Tchauzinho! João! Chega aí! Olha o bolo! Quentinho! Só cinco reais! Vamos? Beleza! Eita! Chega aí! Vamos comprar o bolinho? Tá jóia! Deixa para depois então! Pois é, Dona Romilda! Oi Manusa! Você está vendendo o bolo agora? É! Estou vendendo o bolinho! Ai! Que legal! Mas a banca está cheia ainda! Você já vendeu muitos? Olha! Eu já vendi para caramba! Aqui já é a quarta arremessa que eu estou pegando! Vou lá e busco mais! Eu mesmo estou fazendo! Ela está bem parecida com o meu! Quanto está o seu bolo? Está cinco reais, Anusa! Cinco reais? Cinco reais! Olha! Estão vendendo é muito! Viu? Olha! Vamos fazer o seguinte! Vou arrematar! Quero levar todos! Que beleza! Sério mesmo? Sério! Vou levar! Caraca! Mais uma arremeta! Daqui a pouco vou buscar mais! Então espera aí! Vou te ajudar! Nossa! Mas está com uma cara bem boa os seus bolos! Está bonito né? Tá! O povo gosta muito do meu bolo! Deixa eu levar aquele na mão! Para namassar! Obrigada! Viu? Olha! Eu estou sem dinheiro aqui agora! Depois você passa ela na minha barraca! Ah tá! Eu vou juntar minhas coisinhas aqui! Depois eu passo lá então! Aqui dá! Tem seis bolos! Trinta reais! Trinta reais! Trinta reais! Obrigada! Tchau! Tá jóia! Obrigada, Anusa! Caraca! Acabando que ela mesmo comprou meus bolos! Deixa eu ir embora! Tchau! 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 Tchau!